Eu acho que se tem um fato é o seguinte, quem vem consumindo conteúdo do Atlético nas últimas semanas é aquele torcedor fanático de verdade. Não que quem tenha se afastado pontualmente pelos resultados e pelas decepções da temporada não sejam torcedores, mas, cara, quem ficou é porque gosta muito. E a galera que gosta muito não acompanha só aqui o canal, acompanha a Tretes, acompanha o DeLazari lá na Transamérica, acompanha o pessoal do GE, acompanha a Monique Vilela. E muito dessas fontes de notícia, podemos chamar assim, a gente vem trazendo, eu vou me incluir nesse agente, né, obviamente, a gente vem trazendo que o Atlético, ele busca, querendo ou não, uma reformulação interna e contratar alguns cargos pontuais ali, principalmente na diretoria de futebol. Que o Atlético busca um CEO geral, mas pro lado administrativo, que o Atlético busca um diretor de futebol, que o Atlético busca preencher algumas lacunas que existem hoje nessa estrutura de futebol do clube, até mesmo de treinador dá pra botar nessa, nesse cenário, já que em nenhum momento o Atlético, ele oficializou o Wesley Carvalho como treinador do clube. O Wesley, no máximo, foi o interino. Então, assim, é um sentimento que eu tenho de... O Petralha abandonou o futebol do clube essa temporada, cara. Porque se a gente tá procurando a quantidade de profissional que a gente tá procurando nessa reta final de temporada, é porque existiam brechas ao longo da temporada. E quem era o responsável por preencher essas brechas? Me desculpa. Mas era Mário Celso Petralha. E, cara, com todo o respeito do mundo ao Petralha, que pra mim é o grande nome da história do clube Atlético Paranaense. Mas nesse ano, ele foi insuficiente. Eu não sei se foram pelos problemas hospitalares dele, que a gente deseja a melhor recuperação e o melhor estado possível de saúde do Petralha. Eu não sei se foi por questão de SAF, eu não sei. E eu acho que, institucionalmente, foi um Atlético de muitas vitórias ao longo da temporada. Name rights, maior venda da história do futebol brasileiro, pá, pá e pá. Mas eu acho que a gente precisa dar acesso ao que é de César. Como assim, Tiago, dar acesso ao que é de César? Cara, não dá pra você ficar seis meses sem diretor de futebol. Quanto tempo a gente tá falando isso aqui? E, desculpa, a pessoa que tinha que trazer um diretor de futebol era o Petralha. Se você me falar que ficar seis meses sem o diretor de futebol não é um caso claro de, assim, eu não sei nem definir, de um descuido imenso, de um abandono do departamento, aí beleza, mano. Aí eu vou tentar entender onde eu tô errando. Mas, pra mim, não tem prova maior do que a falta de interesse do presidente no futebol do clube nessa temporada, que ficar seis meses sem diretor de futebol. E detalhe, antes o diretor de futebol era o Filipão. Que o próprio Filipão falava que não sabia o que fazia no cargo. Mas beleza. Pelo menos tinha alguém ali. A gente tá com o sarrafo tão baixo, mas a gente tá com o sarrafo tão insuficiente, que, olha o que a gente se contenta com o Filipão. Ah, mas, irmão, o Filipão não é o cara certo pro Atlético. Não é o cara certo de maneira nenhuma. Então, assim, a estrutura do Atlético ao longo da temporada, do departamento de futebol do Atlético, cara, olha a doideira disso, gente. Olha a doideira disso. Era elenco, treinador interino, CEO, presidente. Pô, gente, desculpa. Desculpa, mas não tem como achar isso normal. Não tem. Cara, se existe uma lacuna do treinador interino pro CEO, ela precisa ser preenchida, pelo menos, por um treinador, pelo menos, por um gerente de futebol e um geretor de futebol. A gente tá falando de três cargos. A gente tá falando de três cargos vazios no Atlético por um tempo que a gente nem sabe de quanto, desde a saída ali do Filipão do Turro. Então, assim, o Petralha cagou no clube, né? O Petralha cagou, abandonou o clube mesmo e tá sem comando. O Wesley até tentou, mas não tinha nem o poder do cargo, né? É interessante isso, porque você bota um cara com responsabilidade de treinador e não dá pra ele poderes de treinador. Então, é natural que, em algum momento, o grupo engula ele. Gostam dele e tem aprovação interna. Mas, em algum momento, cara, seria natural e aconteceu. E não foi um grande problema do Wesley. Foi quem não deu respaldo ao Wesley. Seu Alexandre Matos não deu respaldo ao Wesley, Petralha não deu respaldo ao Wesley. E dar respaldo não é manter. Mas é quando tinha noção que o Atlético tava entrando em um campo com 6, 7, 8 desfalques e o cara tava tendo que botar a ponta de lateral, o zagueiro no meio, sei lá, inventar. Chegar e dar cara, deixar ele falar sozinho. Então, assim, mais uma prova que essa diretoria do Atlético foi insuficiente ao longo da temporada. Mais uma prova que foi... O Atlético não foi bem presidido, gente. O Atlético não foi bem presidido. E eu gosto muito do tema empreendedorismo, tá? Eu gosto de ouvir podcasts sobre empreendedorismo. Eu gosto de... Eu gosto do tema, acho que é um tema legal. E eu vejo muitos CEOs de empresa falando sobre a função de um grande CEO, a função de um presidente de uma empresa, a função de um cara que ocupa um cargo acima de basicamente tudo ali. Não é fazer tudo bem. É saber escolher as pessoas que façam tudo bem. E o Petralha, ele pode ter até contratado um grande CEO, que é o Alexandre Matos. Mas eu acho que a gente precisa ser muito, muito, muito sincero. Que o Petralha, ele não se cercou das pessoas ideais. Ele não se cercou nem numericamente. O cargo estava vazio. E muito menos de qualidade. Então, assim, quando a gente escuta da informação da Monique Villersa, que o Atlético, ele pensa no Alex Leitão pra 2024, porque entende que é um cara que pode contribuir com essa estrutura, eu acho que é o primeiro erro que a gente tem que consertar mesmo. Fazer com que essa diretoria de futebol, ela tenha ordem. Beleza, o Alex Leitão fica mais pra parte institucional. O Matos fica pra parte de futebol. Quem vai ser o gerente de futebol? Quem vai ser o diretor de futebol? Quem vai ser o técnico? É preenchendo essas lacunas, que você pode sentar todo mundo numa rodinha, numa sala de reunião chique, no CT do Caju, e debater. O que a gente vai fazer essa temporada? Porque a impressão que eu tive essa temporada, em muitos momentos, foi o que a gente vai fazer essa temporada? Ué, vai ganhar Libertadores. Mas como vai ganhar Libertadores? Não sei. Mas a gente vai ganhar Libertadores. Porque o Atlético é o copeiro. Não, mas beleza, mas qual a estratégia? Não, é competir. Eram sempre respostas evasivas, eram sempre respostas vazias. Porque às vezes não tinham os profissionais pra darem as respostas certas. Tanto em questão de qualidade, tanto em questão de quantidade. Tanto em questão de quantidade. 2024 eu acho que vai ser um ano duro, tá? Apesar de enxergar uma projeção, eu acho que vai ser um ano duro. Mas ele vai ser um pouco mais fácil se a gente tiver uma diretoria capaz de entender o que o Atlético precisa, entender como as coisas devem ser feitas. Eu falo tanto do diretor de futebol, que o Petralha já deveria ter contratado há muito tempo. Sabe por quê? Porque era esse cara que devia estar agora no mercado da bola, trocando com o setor de mercado. A gente precisa de um jogador tal, a gente precisa de um jogador tal, precisa de um jogador tal. Não o setor de mercado tá separando 326 jogadores. Não é 326, mas uns 40, 50 jogadores. Pra partir do momento que o treinador chegar, escolher que nome vai querer ou não, ou até mesmo a própria diretoria do clube, escolher quem vai querer ou não. Aí depois vai ser um treinador que vai ter que lidar com esse... com esse elenco. Você entende o grau de desorganização? Assim, muito se falou da organização do clube. Acho que o Atlético, ele deve ter vários aspectos onde ele é extremamente organizado. Mas, porém, todavia, falha em muitos outros. E acho que isso a gente precisa deixar claro. É isso, rapaziada. É isso. Sinto que hoje o departamento de futebol do Atlético foi abandonado pelo Petralha. E que bom que a gente já bate nessa tecla há bastante tempo. Tamo junto. Forte abraço. Adaios. Tchau. Tchau.